Posso trazer duas perguntas aqui? A primeira, o Alexander falou assim, seria importante ensinar a parte de IR justamente para comparar CDB com LCI e LCA? Porque LCI e LCA tem 91, 95% do CDI, CDB é um pouco mais, mas quando você pega o imposto, às vezes fica elas por elas. Como que calcula? Qual que é o imposto? Seria legal colocar isso na cabeça. É por prazo, né? Exato. Tem essa também, essa tabela regressiva. Exato, na renda fixa tem essa tabela regressiva. Então, dependendo do prazo que você mantém o título em carteira, se você se desfazer dele em, sei lá, em um ano, em um ano e meio, em dois anos, ele vai ter uma, o custo de IR é diferente. Então, realmente, se eu trouxer, né, se você puder mostrar aqui a carteira de títulos, você será, putz, 91% do CDI, mas 91% do CDI você não está... Isso aqui é isento, você não está pagando o IR. É, é aquele ponto que eu tinha falado da gross... É, o grossap, né? É a taxa, né? É um termo teórico que a gente usa no mercado, que é exatamente para botar no mesmo nível comparativo. Então, por exemplo, nesse caso, uma LCA de dois anos está pagando 95%, quanto que um CDB de dois anos paga? É lógico que o CDB vai pagar mais, porque você tem um imposto. Então, você transforma essa taxa isenta numa taxa comparativa com o CDB, mas é totalmente a nível comparativo. É, é teórico. É, é teórico porque também cada pessoa é uma pessoa, então a pessoa física é um imposto, pode ser uma companhia que está comprando, que é outra LCA de imposto. Mas, como o Alexandre perguntou, eu acho que ele é pessoa física. Como é que seria para uma pessoa física esse grossap? O mínimo que vai pagar é 15%, né? É, o mínimo você carregar por... Dois, três anos? Acho que é 720 dias. Até seis meses, 180 dias, é 22,5%. De 181 dias a 360, seria de seis meses a um ano, você paga 20%. De um ano a dois, de 361 dias a 720, você paga 17,5%. E acima de dois anos, independente do prazo, 15%. Isso só sobre o lucro, tá? Isso pra quem é que é o lucro? Sobre o lucro, só sobre o ganho, né? Só sobre o ganho de capital. E isso é nos papéis que você não está isento. Exato. Exato. Aqueles isentos você não paga nada. Não paga nada. Já está líquido. Só vale ressaltar IOF, não sei se o pessoal sabe, mas você tem 30 dias IOF. E nos isentos, LCI você tem IOF, LCA você não tem IOF. Então, vale ressaltar, porque se você acabar aplicando e precisar fazer o resgate durante 30 dias, você vai ter o pagamento em cima do imposto. Então, tem esse problema. Então, o ideal é que você pelo menos... Segure um pouco. Segure um pouco, segure os 30 dias. Tchau. Tchau. Tchau.